Os Cavaleiros dos Oviados Supera a dor e dá forças pra lutar Pega nos frentes e desejos a realizar Coisas achas e um coração sonhador ninguém irá roubar Sem seiá, o guerreiro das estrelas Sem seiá, nada a perder Sem seiá, unidos por sua força Sem seiá, pega a luz até vencer